Olá meus anos e manas, beleza? E hoje pessoal nós está aqui com mais um vídeo de Minecraft, mano já pode deixar o like que é bastante importante mesmo e me incentiva demais, belezinha? É vídeo novo todo dia aí no canal, às 9h30, às 14h30 e às 21h30, então não perca nenhum vídeo aí e mano eu queria dar um aviso aí pra vocês, nesse ano de 2017 eu vou estar indo na BGS, mano, então fala pai, mãe, me leva na BGS que eu quero conhecer o Lobin e mano, se caso vocês não sabem quem sou eu, eu sou essa pessoa aí da foto, mas eu já tenho certeza aí que a maioria já sabe quem sou eu, beleza? Então tá, no vídeo aqui de hoje eu estou sendo o Rob, né? E eu estou aqui com a Esterá e estou aqui com o Mutano, dessa vez eu resolvi chamar o Mutano mais a Esterá porque é da última vez, né? Mutano, eu chamei a Ravena e... Ah, não vai ficar olhando pra mim não, né, seu bobão? Última vez eu chamei a Ravena e ele não quis ajudar, eu quero ver se dessa vez vocês dois vão me ajudar, até que vocês terão você ajuda e tal, é? Mas então tá, hoje o nosso objetivo é proteger esse bebezinho aqui, e aí bebê, qual que é seu nome? Me fala aí, me fala seu nome. É, pelo jeito ele não sabe falar nossa linguagem ainda não. Mas olha só, meu objetivo é fazer uma base para nós proteger essa criança e proteger a gente também, porque vai vir um apocalipse de alienígena, pessoal, do Ben 10, mano. Vai vir um chamas, vai vir um XLR8, então nós temos que fazer uma base muito forte, né? Então tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui, eu tenho esses equipamentos aqui, e pelo jeito, pelo jeito, eu não tenho espada, então eu vou ter que lutar com o arco? É sério isso? Eu vou ter que lutar com o arco? Ah não, tá de zoa, tá de ração comigo. Ah, então tá, pelo jeito eu vou ter que lutar com o arco hoje, né? Eu não sei. Mas ó, vamos começar aqui já fazendo isso daqui, e Mutano não fica na minha frente. Nossa, se você não for ajudar a Mutano, não faz, não faz cagada, entende? Não me atrapalha, não me atrapalha, aliás, né? Mutano ele não ajuda e fica atrapalhando a gente, até que a Estera, ela, é, a Estera, você é menina, né? Mas é, você não precisa fazer nada não, que eu tô com a força toda aqui hoje, então tá. Mano, esses blocos aqui que eu tô utilizando, eles parecem ser bastante fortes, né? E tem que ser, né, mano? Porque é o quatro dos braços que vai vir aqui, ó. Ei, Mutano, sai daí, olha só o Mutano. Ah, esse Mutano só atrapalha, viu? Eu não vou trazer mais o C não, viu, Mutano? Sério, tava trazendo o C aqui, mas C... Ei, sai daí, Mutano! Vai ficar aí então, ô bobão? Nossa, esse Mutano, em vez dele ajudar, ele fica atrapalhando a gente, ó. Aí não pode, né? Bem que a Estera fica aqui, ó, ela, ela ficou de boa na dela, mas beleza, deixa eu tirar isso daqui. Então tá, que nem eu tava falando, esses blocos aqui parecem ser bastante fortes e realmente tem que ser fortes, né? Porque nós vai estar enfrentando quem? Nós vai estar... Porque nós vai estar lutando contra os alienígenas do Ben 10, né? Então esses blocos realmente tem que ser fortes. Então vem tá, vem cá, pessoal, esse pessoal não decide onde eles ficam não, viu? Agora vocês vão ficar aí dentro, tá bom? E não vai sair. Não vem dessa que vocês não vão sair, ó. Deixa eu colocar um aqui. E agora nós vamos fechar aqui. Só que tem um porém. Hum... Tem um porém. Eu esqueci de... Ah não, nós tem lava. Então tá de boa. Tá de boa porque nós tem a lava, né? Então vamos fechar aqui e vai ter um local que eu vou precisar fazer que vai ser o local que nós vai subir. Então deixa eu fazer isso daqui, isso aqui. Aqui nós fecha assim e fechamos. Agora, hum... É, eu vou fechar aqui, assim, assim. Aqui nós abre, que aqui vai ser aonde eu vou subir. Eu vou colocar a escada, aliás, né? Deixa eu só colocar isso daqui e assim, beleza. Cadê minha escada? As escadas tá aqui. Então vamos colocar as escadas aqui pra nós subir, né? E pelo jeito a esterar tá aqui, né? E o mutano tá aqui. E aí, mutano, você vai ajudar ou não vai? É, pelo jeito ele não quer falar comigo hoje. É, beleza. É assim, né, mutano? Então tá. Então tá. Se precisar de ajuda lá com a Ravena, você vai ver. Eu não vou ajudar. E fica aí, viu? Não vem, né? Cês dois, ó. Aliás, eu não quero deixar cês dois sozinho. Mas o mutano gosta aí da Ravena, né? Não é da esterar. Aí ele sabe muito bem que eu gosto da esterar, né? Mas, ó. Pessoal, aqui agora eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar fazendo uma armadilha. Porque eu tenho certeza que esses alienígenas aí do Ben 10 devem ser burrinhos. E deve que vai cair nessa armadilha, né? Então tomara que ele seja meio burro que nem... É. Tomara aí que ele seja meio burrinho, né, pessoal? Então vamos fazer isso daqui. Aqui. E o outro balde de lava nós colocamos aqui. E tem mais um. Nós vai e coloca... Opa! Nossa, eu tô pegando fogo. Mas coloca aqui, ó. Tá bom, então. Hum, deixa eu ver. Eu tenho os vidros, né? Os vidros vai ser bons. Mas, nossa, eu tô pegando fogo ainda. Sai, fogo. Oxi! Tô pegando fogo. Pegando fogo. Sai, fogo. Aí. Eu corri tanto que o fogo foi embora. Dá licença aí, mutano. Então tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma janela aqui. Que eu quero ver... Que eu quero ver esses alienígenas, né, pessoal? Então... Ok isso. Então tá. A nossa base eu acho que já tá terminada aqui, ó. É só colocar isso daqui. E deixa eu ver o que que eu tenho aqui. Que eu posso estar fazendo. Hum... Eu tive uma ideia. Eu vou fazer uma bancária de trabalho. Vou fazer gavetos também. Por quê? Porque nós fazendo a bancária de trabalho. Eu vou conseguir fazer espada de madeira, né? E essas espadas aqui vai ser suficientes. Eu posso deixar com vocês. Mas... É... O mutano você transforma em algum bicho. Se a situação ficar pesada. Isso terá. Se a situação ficar feia. Você usa seus superpoderes aí. Mas eu acho que nós não vai precisar disso não. Que eu mesmo vou derrotar esses alienígenas aí do Ben 10. Então tá. Eu já construí a base aqui. E aliás. Falta só dar uns retoques aqui em cima, né? Deixa eu só vir aqui em cima. Então... Fica aí embaixo os 6-2, viu? Não sobe aqui não. É... Pelo menos dessa vez resolviu, né? Então deixa eu arrumar isso daqui. Então tá aqui. Aqui nós fecha. Fecha aqui. E deixa eu ver. É... Pelo jeito vai faltar. É... Faltou blocos, mas... Já tá o suficiente. Então eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho que esperar esse apocalipse de... Alienígena chegar, né? Enquanto isso eu vou ficar mexendo aqui no meu celular. E mutando. Faz pelo menos alguma coisa. Conversa aí com o bebê que quer conversar com você, ó. Tutu-tata-tutu! Ai, ai, ai. Acabei com o cheiro aqui. Tutu-tata! Ah, o que foi? O que foi, criança? Nossa! Calma aí! Espera aí! Os alienígenas já chegou! E, pô... Por que você não me acordou, hein, Estelar? Você deixou... Ah, eu sei, viu? Tá bom, Estelar. A culpa não foi sua, não. A Estelar sempre quer ver eu dormir, né? Deixa eu dormir, né? Porque eu... Eu pego muito no pesado... Eu pego muito no pesado, né? Mas você, mutando! Você tinha que ter me acordado, hein? Esse mutando... Eu não vou chamar mais você, não, viu, mutando? Mas deixa eu ver aqui a situação. Eita! Calma aí! Calma aí! Tá tendo uns burros aqui que tá caindo na nossa armadilha! Eita! Nós vai... Vem pra cima! Eu acho que eu nem vou precisar, não. Você... Eita! Espera aí! Isso é forte, hein? Calma aí! Já derrotei um monte ali! Espera! Eu vou usar meu arco aqui, né? Senão não vai ter graça! Deixa eu derrotar vocês aí, ó! Vocês é tudo burro! Esses alienígenas não é burro! Olha só! Toma! Derrotei! Pelo jeito aqui já foi todo mundo embora! Essa armadilha foi muito boa, né? Mas calma aí! Tem uns quatro braços aqui! Esses daqui parece que não é burro, não! Porque eles não caíram na armadilha, né? Aí! Consegui derrotar! Mas pelo menos hoje o mutando me ajudou em uma coisa! Esse arco aqui... O mutando, ele fez uma coisa que deixou esse arco muito forte! Então é só eu dar algumas fechadas neles! E pelo jeito... Eles vão morrer já! É! Eles vão morrer! Esses alienígenas é meio burrinho! Mas aliás! Eu também tô com um arco muito forte, né? Tem razão deles falecerem! Aliás! Eu vou... Eu vou vir aqui embaixo! E vão! Derrotei! Espera aí! Será que eu derrotei já? Isso apocalipse de alienígenas? Falar a verdade! Tinha um monte, né? Mas calma aí! Eita! Tô ouvindo coisa! Parece que tá vindo mais alienígenas! É melhor eu recuar! Recua! Recua! Mas pelo jeito... Eu já derrotei um monte! E eu vou fazer o seguinte! Ô! 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 Estela! Vamos fazer o seguinte! Se caso vir mais alienígenas, não! Você pode usar seus superpoderes! E derrotar eles! Tá bom? Porque... Eu tô um pouco meio cansado aí! Que eu trabalhei demais! Eu... Eu vou tirar um cochilo aqui, tá? Ai! 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 Viu? Hoje meu dia foi muito cansativo! Deixa eu dormir aqui! Mas então, galera! Eu nem um vídeo foi esse daí! Se vocês gostaram, já sabem o que fazer! Aperta o dedão no like! E manda o canal pra mais um! Que é muito importante mesmo! É vídeo novo todo dia! Como eu falei no início do vídeo! Um grande abraço aí do Mano Lobinho! Falou aí! E fui! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto